MULHER GOSTA DE ABRAÇO, DE CARINHO MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A GENTE QUER SER FELIZ Mulher quer ter o seu espaço Olá mulher, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino Que prazer poder bater essa uma hora aí de papo com você que está em casa Hoje o nosso programa está super especial e florido, só tem mulher hoje aqui hein Então senta aí no sofá, chama a mulherada aí de casa Que hoje o papo vai ser legal pra você que é mãe, tia Eu acho que todo mundo entra aí né, porque se não é tia, é irmã mais velha, é alguma coisa Tem papo pra todo mundo, hoje a gente vai falar sobre lidando com as fases dos filhos E antes de eu apresentar pra vocês quem está aí Eu sempre começo o programa chamando você que está aí em casa pra participar do Espaço Feminino A sua participação é muito importante pra gente continuar fazendo esse programa com a sua cara aí de casa Nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv Nosso site www.boasnovas.tv Se você prefere mandar uma sugestão pelo WhatsApp, também tem Código 21 981-510069 De novo, 981-510069 Estamos no Facebook, estamos no Instagram, no Youtube Youtube.com.boasnovas.oficial Lá daqui a pouco você encontra esse Espaço Feminino que você está assistindo Bem como todas as outras programações da Rede Boas Novas Entra lá, se inscreve, compartilha Se de repente você viu que esse programa tinha o nome de uma amiga escrito Esse aqui é pra ela Você compartilha lá e assim você ajuda a divulgar Boas Novas Seja bem-vindo Nós somos a Rede Boas Novas, a maior TV cristã do Brasil E a maior produtora de conteúdo cristão da América Latina Nós estamos há 24 anos transmitindo Jesus E é um grande prazer contar com a sua audiência aí de casa Pra conversar comigo hoje eu tenho Gabriela Cozendei Que é psicóloga clínica, seja bem-vinda Bom dia, Teresa, se bem-vindo mais uma vez Descobri aqui nos Papos de Bastidores que aqui a gente tem uma outra para esse disfarçada, né? É, eu sou descendente, tá no sangue Já que a gente está em dois, um grande abraço pra Belém do Pará, canal 4.1 digital Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, mas a gente não esquece o açaí, o tacacá e tudo que você sente bom Dinda, beijo Dinda Beijo Dinda, uuuh Também aqui comigo, Lívia Marques, que é psicóloga, seja bem-vinda Olá, obrigada Mais uma vez também? Não, primeira vez Mas as portas continuam abertas aí, pode ser Ok, obrigada Na música! Nossa amiga Grazi e Maia, seja bem-vinda Obrigada, sempre uma alegria estar aqui com vocês E conhecendo você, Teresa, pela primeira vez, uma honra, viu? Já me conhecia, mas não me conhecia, né? É, a gente conhecia pela TV, mas hoje a gente está se conhecendo pessoalmente, mulher de Deus E ela veio pra cantar, mas é mãe? Não, ainda não Tia, prima Só irmã 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 mais velha É, então vai ser ótimo, vai saber direitinho do que a gente está falando, já está convidada para o nosso bate-papo Obrigada Você veio cantar, esse é o seu CD novo, Antes Que Amanheça, é isso? Esse é o meu mais novo CD, Antes Que Amanheça, foi o pastor Emerson Pinheiro que produziu E o CD, assim, fala sobre um tempo de adoração, mesmo no meio da dor, da luta É um convite a adorar o Senhor, mesmo no meio das tribulações, das crises que a gente tem vivido Esse é o desafio que a gente tem todos os dias, de sermos verdadeiros adoradores, mesmo com o sim ou não de Deus É, e é bom a gente falar nisso, porque às vezes quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente acha que é só com a gente, né? Que não acontece com todo mundo, porque só acontece com a gente, que só a gente passa por algumas coisas e não entende E mulher fala com mulher, eu acho isso fantástico Então a gente está aqui para dizer que não é só você que passa por tribulação Não é só você que passa por problema Mas Deus está com você e Ele mandou um recado especial aqui pela Grazi Ela vai cantar para você a música Antes Que Amanheça Tenho que lutar Para alcançar Tudo aquilo que o Senhor preparou pra mim Vou caminhar Já deixei tudo pra trás Atravessei o mar E agora estou ao deserto Milagres vão acontecer Eu vou amadurecer Eu vou crescer No deserto Mas o Senhor não me deixará morrer aqui E a tua nuvem me cobrirá Ela me guiará Eu vou secundar Eu vou morrer aqui E a tua nuvem me cobrirá Eu vou agressando Eu vou agressando E a tua nuvem me guiará, me levará a lugares altos Pois eu sei o melhor pra mim E a tua nuvem me guiará, me levará a lugares altos Pois eu sei o melhor pra mim E a tua nuvem me guiará, me levará a lugares altos E a tua nuvem me guiará, me levará a lugares altos Eu vou adorando, caminhando Debaixo da nuvem Eu vou passando, vou roubando Eu vou adorando, caminhando Vou atravessando o deserto Debaixo da cruz E a Tua nuvem me guiará Me levará a lugares altos Pois eu sei o melhor que a mim E a Tua nuvem me guiará Me levará a lugares altos Pois eu sei o melhor que a mim E a Tua nuvem me guiará 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 Estamos de volta com o Espaço Feminino Depois dessa injeção de ânimo aí da Grazi Eu achei fantástico isso A gente deixou aí o recado pra você no último bloco Que problema, pasme, todo mundo passa E pasme, provavelmente muito parecido com os seus Mas o diferencial aí vai ser como você vai enfrentar esse problema Se é orando ou reclamando Depende da gente, da nossa escolha E Deus sempre tem o melhor pra nós E depende também como a gente quer levar aí a vida Se a gente levar do jeito leve, alegre, descontraído De repente esse problema que parece ser desse tamanho Se torna assim, diante do nosso pai Que pode aí coisas impossíveis Voltando pro nosso tema Lidando com as fases dos filhos Eu acho que todo mundo tem uma história aí Lidando com fases de crianças menores, digamos assim, né? Existe alguma coisa oficial? Existem fases já pré-determinadas ou não? Acho que marcam mais pela faixa etária Infância, pré-adolescência, adolescência Fase adulta, porque os filhos crescem, né? Muitas mães hoje lidam com filhos... Não deixa de ser o bebezinho, né, gente? Pois é, mas é um bebezinho que tá com 30 anos E às vezes tá morando na casa dos pais ainda Isso acho que é um ponto importante da gente ver, né? Pessoas que com mais de 30 anos Que tão estudando ainda, se estabelecendo na carreira Ainda não saíram de casa Isso é também um ponto muito interessante da gente abordar Vamos começar pela infância, então, né? A gente vai chegar lá nos 30 Aí é o tempo que quem tem isso Já vai se escondendo, né? Vamos começar pelas crianças Qual é a primeira fase que vocês, então, determinariam? Gestação? Porque quando nasce o filho, nasce a mãe O filho é que marca esse nascimento, né? A mudança na fase da vida da mulher Então, nasce o filho E essa primeira fase é quando a mãe e os pais são muito demandados Ele é inteiramente dependente de tudo O ser humano é o único animal completamente diferente dos outros, né? Dependente desde que nasce Então, uma coisa que a mulher precisa aprender Muitas vezes é difícil E se não consegue, não é bom pra ela Nem pro filho e nem pro casal É que ela passa a se tornar, com o passar do tempo, desnecessária Mas o que que é isso? Como é que eu vou me tornar desnecessária na vida do meu filho? O que se espera é que se possa criar o filho Para que ele tenha independência Não para que ele seja eternamente dependente da mãe Porque, mamãe, amor e dependência Não tem nada a ver uma coisa com a outra Seu filho vai continuar amando você Você vai continuar amando seu filho E ele vai poder seguir com a vida dele E fazer as próprias escolhas Né, Lívia? Isso é verdade Nós hoje vemos muitos pais, né? Muitos responsáveis E aí quando eu falo responsáveis Porque hoje a gente tem avós que cuidam, que educam, né? Que tem a guarda dos netos Pais Então hoje a gente vê pais responsáveis, né? E aí eu incluo avós, tios, madrinhas, né? E por aí vai Que não conseguem deixar com que essa criança caminhe E aí a gente chega lá no futuro 30 anos às vezes E esse filho às vezes não sabe para onde vai O que vai fazer O que vai fazer na vida profissional Vai tomar todas as decisões para ele, né? Então ele não é treinado a decidir Correto Por exemplo, eu dou aula em faculdades E às vezes o aluno fala Ah, eu não queria estar aqui fazendo esse curso Na verdade, meus pais escolheram Porque eu ia estar aqui próximo E aí eles não descobrem O que eles querem Quem são eles? Então a gente precisa ter todo esse cuidado Desde criança A gente delisa muita coisa, né? Quando a gente vai ter um filho Assim, uma das coisas mais engraçadas É tu passar por um local público Tu ver aquela criança esperneando Chorando, fazendo malgazar no chão E tu diz Quando eu tiver meu filho Não vai ser bem assim Como se a gente pegasse uma criança E aquela criança fosse ser Que nem uma massinha O que a gente fizesse dela, né? Mas existe A criança já vem Com algum tipo de traço de personalidade Com algum jeito dela Que às vezes não é bem O que a gente estava pensando Pois é Ontem uma paciente estava me perguntando Como é que começa isso Eu não estava lá, tá gente? Não era eu Como não é minha função Ensinar nada para o paciente Ele está lá para se tratar Porque eu atuo na clínica Mas assim Quando tem uma pergunta Eu não acho que tenha nada de mais Responder Desde que isso não se estenda Aí ela pergunta O que é nosso E o que é dos pais Os filhos Eles são marcados Pelo desejo dos pais Isso mostra bem Na psicanálise, né? Você idealiza Como você disse Ah, eu queria ter uma menina Ou um menino Que vai estudar isso E fazer aquilo Que eu não fiz Então Como o ser humano Também é marcado Pelo desejo dos pais E ele tem que vir Começar a criar O próprio desejo dele A infância Ela mostra uma fase De se tornar indivíduo Bebê nasce Não sabe nem que ele é ele Então vai se constituindo O que a gente chama de ego Que é o próprio eu Aí você vê o bebezinho lá Descobrindo a mão Botando a mão na boca Aí começa a tocar Aí começa a sentar Começa a falar Então ele já Se autorreferir Então ele sabe Que ele é ele E o outro é o outro Esse primeiro grande outro É a mãe O primeiro amor Da gente É a nossa mãe A gente tem o primeiro contato A gente veio de dentro dela Que é a coisa mais linda Que isso Você sai de dentro De um outro ser Só que Destinado a se tornar Você mesmo Então a infância Ela é marcada por isso A criança Ela precisa aprender Se reconhecer Como um indivíduo Separado do outro Isso também vai marcar A saúde Desse indivíduo Desse sujeito Que vai Vir a ser Já vou explicar O que é um sujeito Então ele já sabendo Que ele é ele Ele pode fazer As próprias escolhas Como é que isso acontece Com uma criança Como é que a mãe Pode ajudar Fazer perguntas Não nomear por ele Ah, ele está com fome Não, meu filho Você está com fome agora? Isso é respeito Isso é permitir Que ele seja Então essas pequenas Coisinhas Você Investigando o seu filho As crianças Precisam ser investigadas Eles entendem Muito mais do que a gente acha Eles entendem Eles vão ser conhecidos Na verdade O que eu percebo Também na Atuação clínica Que eu pergunto Você sabe qual O desenho Que o seu filho Mais gosta? E aí eles começam A pensar E a pensar E a pensar Ah, um ali Que está passando Ali Num canal do Youtube Ah, um ali Que está no Netflix E aí eu começo A questionar Eu começo a fazer Um perfil Levantar Um perfil Dos pais Para saber se eles Conhecem esse filho Ela estava falando Aqui agora De quando a criança Ela começa a perceber Que ela é ela E o pai A mãe O cuidador É um cuidador E aí a gente também Entra lá naquela etapa Que a gente fala Às vezes um pouquinho Da birra, né? É Que eles começam a perceber Que eles têm vontade própria Que eu também quero Alguma coisa Começa a testar os limites, né? Correto Testar o limite Testar o outro E aí vem mais Eu acredito, né? Que seja Mais uma das fases Que muitos pais Vêm e falam Mas não é possível O que essa criança tem? Está rebelde demais Eu já não sei mais O que fazer Com essa criança Do nada E aí Nos dias de hoje A gente já começa A questionar assim Qual a qualidade Qualidade de tempo Você está oferecendo E aí quando eu falo De qualidade de tempo Eu não estou falando Só das crianças Estou falando também Dos adolescentes Né? E alguns trabalhos Que eu faço Eu vejo adolescentes Dizendo pra mim Dentro de uma sala Eu falo com 70 adolescentes Pra essa criança Onde a gente vai começar A ensinar pra essa criança Quais são as emoções O que que ela está sentindo E isso São coisas que Ainda não estão acontecendo Em sua maioria Então a gente tem Muita criança Que está padecendo Que está sofrendo E pais que infelizmente Não sabem lidar com isso Não sabem Ou nem querem, né? Passam tanto dia na rua Eu escuto muito isso Ah, mas eu passo o dia inteiro na rua Quando eu chego em casa Eu quero ir até Não quero brigar Não quero não sei o que Aí deixa tudo também, né? E como é que você vai descobrir Aquela pessoa? Porque você Pai, a mãe Eles têm que ajudá-lo A se descobrir Ela falou É muito importante Que é conseguir ensinar Aquela criança a nomear Os pensamentos As emoções Isso vai ajudar Ela a se reconhecer Pra um adulto Não é fácil Sentar num consultório E dar nome Pro que está sentindo Imagina pra uma criança Que não tem nem Um arcabouço Da linguagem ainda Que permita Esse reconhecimento Do que está sentindo Na verdade Do que está acontecendo, né? Se ela não consegue nomear Como dar o passo seguinte? O que ela vai receber Da vida Se ela se cala? Eu acho também Que aí tem uma linha Tênue Que a gente tem Que tomar cuidado Ao mesmo tempo Que a gente tem Que preparar Tem que ir tudo A gente às vezes Não pode esquecer Que é uma criança, né? Porque nessa De preparar de tudo Começa a tratar Como se fosse um adolescente Começa a tratar Como se fosse um adulto Por que você está fazendo isso? Você não é mais neném Você não é mais criança Não sei o que E cobre da criança Uma coisa que não é Da fase dela também, né? Aí o pai e a mãe Poderem se perguntar Por que eu estou fazendo isso? É porque eu quero? É porque eu desejo? Tem a ver com alguma frustração minha? Ou porque realmente é necessário? Se eu aprendi assim também, né? Que espelho é esse que eu tive? E também Será que a sociedade Não está me cobrando muito Para que eu cobre muito Dessa criança? É muito importante Que os pais conheçam Que fases são essas? Tem alguns livros Que são bem práticos Para os pais lerem E Samitiba é um deles É que ele fala muito Sobre essas fases Que família é essa? Que família sustentável é essa? Que escola é essa? O que a gente precisa fazer? Eu digo sempre para os meus Para os pais Nas orientações O seguinte Ninguém é 100% Eles não nasceram com um manual Quando a criança nasceu Ninguém chegou para a gente Lá na sala do parto Olha, aqui tem um manual Para você, tá bom? Nenhuma é igual a outra, né? E nenhuma vai ser igual a outra Cada uma vai amadurecer No seu tempo Cada uma vai ter o seu tempo Eu sou mãe Então, eu como mãe Também cobro Claro Então, a gente precisa saber Até onde a gente está sendo mãe E até onde a gente está passando Aquele limite E cobrando demais Porque a gente tem essa tendência A cobrar muito mais A gente precisa ter um certo cuidado Com tudo isso A gente fala muito de fases Da criança A gente lembra de birra Lembra de testar limite Lembra muito de adolescência Porque é aquela fase Que todo mundo identifica Mas tem coisas até mais simples Que são fases E são muito marcadas Por exemplo, relato de mãe Minha filha bebê comia tudo Agora está numa fase Do não gosto Do não quero Do não sei o que Eu falo Pelo amor de Deus Eu gostava disso ontem O que aconteceu hoje? Aí como é que você se sente? Às vezes eu tento dar mais Às vezes eu tento dar menos Às vezes eu não forço Porque eu não sei Se é fase O que é Porque ela põe na boca Começa a enguiar Não sei o que Aí eu falo Não, também não vou forçar a criança Para passar mal Para o que comer Não ficar no estômago Aí a gente fica daquele jeito Assim meio Você mãe tem que pensar É o que você vai fazer Ser mãe dá trabalho É Tenta oferecer outra coisa Na troca Mas também Se deixar Só come os mesmos legumes E não come os outros Aí fica É poder dar o limite Dentro do respeito Correto Você vai oferecendo Você vai mostrando Porque nem a gente adulto Come tudo Não, e se ela não gostar Daquilo mesmo Vou falar uma coisa Para vocês Fala, fala Sua chará Minha filha se chama Lívia Lívia Enquanto eu podia vesti-la Não dava Ela não se ligava Com que roupa que ela estava E ficava muito bem Lívia cresceu Começou a falar E começou a dizer Não, quero Não gosto Não vou Lívia não veste calça jeans Gente Vocês imaginam O que é uma criança No inverno Num tempo de chuva Assim Não quer Ela não gosta De calça jeans Então O que eu tive que pensar Soluções Não foi fácil Não foi fácil E não é fácil Eu falo Minha filha Você fica tão bonita De calça jeans Mas isso é o meu desejo Não é o dela Ela não suporta calça jeans Então É poder Eu não imaginava Que eu fosse passar por isso De ter essa dificuldade Que parece uma coisa Tão simples Mas como é que eu vou ficar Com uma criança No inverno Só de vestidinho Então a gente viu Alternativas Ainda bem Graças a Deus Que existe legging Porque não aperta Eu já passo aqui pensando Umas bermudinhas maiores Então Teve isso Mas Parece bobeira Mas foi o momento Que eu tive que parar E pensar O que eu vou fazer Se ela não quer E ela não quer E ela não gosta Não sei se isso vai mudar Pode ser que mude Pode ser que não Paciência, né? Mas é uma coisa dela Aquela pessoa Aquele indivíduo Que vai se tornar Um sujeito Eu acho interessante Porque isso Para mim Posso estar errado E vocês por favor Me corrijam Mas esbarra de volta Naquela coisa De conhecer a criança Quando você conhece Seu filho Você sabe Se o choro é de birra Ou se é um choro sentido Você sabe Se ela está Só testando o limite Se não Se é uma coisa Que realmente é dela Que ela gosta Então Esse conhecimento Ajuda muito a gente Nessa hora Dessas fases A gente precisa saber Isso mesmo que ela disse O respeito O respeito pelo outro Porque A gente tem Uma literatura Em que a criança Precisa Sempre Apenas abaixar a cabeça Para o que o adulto Está falando Isso acontece Acontecia Né? Somente isso E aí ela Deu o exemplo Da filha Esses dias O meu filho Falou assim Eu não quero cortar o cabelo Passo por esse problema Ah eu Como assim? Não, eu não quero cortar o cabelo Só que ele não fala Eu não quero cortar o cabelo Por que? É, assim Mãe eu não quero cortar o cabelo Ele tem seis anos Ele fala Mas eu não quero cortar o cabelo Ele fala chorando Eu falo Filho Bora conversar Se você não conseguir falar Mãe eu não quero cortar o cabelo Porque eu quero deixar O meu cabelo cacheado Mas sem chorar Né? Sem tudo isso Que está acontecendo A gente vai entender melhor Sim E aí no dia seguinte Ele fala assim Mãe eu não quero cortar Muito o meu cabelo não Eu quero cortar um pouquinho Mas eu ainda quero Deixar ele cacheado Então você acaba Que você respeita essa criança Você entende E a criança aprende também Nessa graça E ela aprende a respeitar Sim Aprende a respeitar E aprende que não é Esperneando Não é Não só com a mãe Mas com qualquer pessoa Na vida não é assim Que as coisas É verdade Nem se jogando no chão Nem quebrando tudo Porque a partir da hora Que ela pediu pra você Você disse não Ela esperneou no chão Ela conseguiu Ela disse opa Esse é o meu mecanismo Né? É por aí que eu vou Verdade E aí? Mas vocês concordam Que a gente precisa também Falar do autocontrole do adulto? Ah sim Eu vou segurar Esse autocontrole aí Porque eu sou uma deixa Ótima pro próximo bloco Mas antes da gente ir Eu queria ouvir Finalmente a música Antes que amanheça Vamos lá Amém Já pensei Em desistir O que eu temia Veio sobre mim Meu coração Então sangrou Chorei meus sonhos Com as lágrimas de dor No teu ombro Deus Pude encontrar O consolo A cura E a força Pra me levantar Sei que não é o meu fim Eu não vou desistir Sonhos maiores Seis pra mim Sei que tu és fiel Para cuidar de mim Jamais eu vou deixar De crer em ti Meu coração Meu coração Então sangrou Chorei meus sonhos Com as lágrimas de dor No teu ombro Deus Pude encontrar O consolo A cura E a força Pra me levantar Sei que não é o meu fim Eu não vou desistir Sonhos maiores Teis pra mim Sei que tu és fiel Para cuidar de mim Jamais eu vou deixar De crer em ti Antes que amanheça Antes que amanheça E o mar se acalme Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Antes que amanheça E o mar se acalme Eu te adorarei Eu te adorarei Sei que não é o meu fim Eu te adorarei Eu te adorarei Você temisse Sou dos maiores que és pra mim Sei que tu és fiel para cuidar de mim Jamais eu vou deixar de crer em ti Jamais eu vou deixar de crer em ti Senhor Estamos de volta, se você ligou sua TV agora, Hoje estamos falando sobre lidando com as fases do filho E eu tenho aqui a Gabriela, a Lívia e a Grazi Batendo um papo comigo, deixamos uma deixa no último bloco Sobre o autocontrole dos pais, é isso Lívia? Isso aí é Por favor, espaço todo seu agora Então né, eu vejo o seguinte Muitas pessoas falam Ai, mas eu perdi a paciência, eu vou bater nessa criança Não, não aguento mais, quero fugir Isso acontece Que mãe, que pai, principalmente as mães Falam assim, tô aguentando mais Chora, por aí vai Ai, que criança, né Que adulto já não fala assim Eu vou pegar e vou bater nessa criança Eu não tô mais aguentando Eu digo o seguinte Quando a gente bate nessa criança É o momento em que a gente perdeu totalmente Toda a nossa razão Momento em que a gente perdeu os argumentos E aí quando os pais falam assim E aí Lívia, o que que eu vou fazer? Vai ao banheiro Sai de perto Respira um pouco Bebe uma água Mas isso é muito difícil É difícil, eu tenho dois filhos Né, e eu sou mãe deles Então eu sei o quanto é difícil Porque eles vão testar o tempo inteiro Eles não querem saber qual é a minha profissão Os meus pacientes me testam o tempo inteiro Mesmo porque para os seus filhos você não é psicóloga Você é a mãe Sim, eu sou mãe deles E eu sou mãe deles Né, então a criança ela vai testar o tempo inteiro E aí isso é amadurecimento A Grazi na primeira música que ela cantou aqui Ela falou do amadurecimento Isso é amadurecimento nosso também Conforme a gente vai crescendo A gente vai amadurecendo A gente vai aprendendo Isso é aos poucos E também tem uma outra questão Que tipo de exemplo a gente teve? Que espelho a gente teve? É Quem bate esquece Mas quem apanha Não vai esquecer Não vai, de jeito nenhum E aí eu digo o seguinte Alguns pais falam assim Lívia Mas e agora? Eu bati Aí eu falo assim O que que você ganhou com isso? O que que você aprendeu com isso? E essa criança, o que que ela aprendeu com isso? A criança ela sabe verbalizar Ela desenha, ela mostra pra gente quanto aquilo machucou Será que é isso que ela tá precisando? Será que o que ela fez Não é pra que você esteja ali com ela em algum momento? Querendo chamar atenção Falando sobre os pais Eu acho que a postura na verdade De muitos pais precisam mudar Porque o tempo que a gente tá vivendo De tanta correria Da preocupação com o trabalho Às vezes é muito mais fácil gritar Não tem tempo Então é muito mais fácil pro pai Gritar ou agir com agressão Do que sentar e conversar Porque conversar, dialogar Gasta um tempo Então, mas é necessário Então eu creio que essa postura De dedicar o tempo pro filho Pra que haja uma mudança na postura Do filho, do pai e do filho É extremamente importante Na verdade, ou a gente tem aquele pai autoritário Ou aquele totalmente permissivo E na verdade a gente precisa ter o equilíbrio Equilíbrio, né? Esse equilíbrio é difícil de chegar? Sim, é difícil de chegar Mas é possível? Sim, é muito possível Infância é um conceito muito novo Pra sociedade, né? Ser infantil Desde que essa infância Ela precisou ser observada Nós precisamos começar A aprender a lidar com isso A criança cresce Ainda muita gente pensa assim Porque a criança tá ali Mas não A criança já é um ser Tudo que é falado dela Com ela e sobre ela Fica registrado na mente Vai se formando o psiquismo dela Vai, vou fazer um upzinho agora, tá? Se torna um pré-adolescente Pronto, vamos transicionar Vamos transicionar Tem outra pessoa dentro de casa E esse autocontrole Ele é testado Porque muitas coisas Que essa criança vai falar Esse pré-adolescente vai falar Vão incomodar Vão nos tirar Do lugar Da nossa zona de conforto Daquilo que a gente quer Daquilo que a gente nem pensou Então são outras possibilidades Você começa a ver Que é o universo a ser explorado Aquela pessoa que tá ali Ela não se conhece Nós também não conhecemos Então, filho a gente tem que investigar Filho a gente tem que acompanhar Não falar por eles Não nomear por eles Nessa fase da pré-adolescência Ele começa a olhar Para os adolescentes Para as crianças mais velhas Para os adultos E começa aquela descoberta Que vai culminar na adolescência E a adolescência é um prato cheio O que que a gente pode falar De um adolescente aqui Acho que principalmente O adolescente ele precisa É uma fase que ele tem que se afastar Dos pais Para poder se reconhecer Mas que afastamento é esse? Ele vai precisar se afastar Não sair de casa Mas ele precisa Ter o espaço dele Dentro das ideias dele Para que ele possa se reconhecer ali O que é dele e o que é dos pais O que que o outro quer que eu faça E o que que eu quero fazer Daí vem os conflitos Porque os pais e ele próprio Eles começam a entrar em choque E aí E aí que ele começa a se ver Como uma outra pessoa Ele começa a colocar toda aquela questão moral Aquela questão que ele aprendeu com os amigos Que ele viu os amigos fazendo Os pais fazendo O que que eu vou fazer com isso tudo? E aí a gente também desencadeia Um adolescente Naquela parte do que que eu vou fazer da minha vida agora Mais um upzinho aí que a gente pode fazer Ele precisa se fechar no sentido de Ele precisa fechar a porta do quarto Para ele poder Isso tem que ser respeitado Ele pode fazer a escolha dele de carreira Ele pode fazer a escolha dele de Qualquer coisa que ele queira fazer na vida Lógico que os pais estão ali Eles são toda a estrutura Que o filho precisa ter O suporte emocional Porque nesse afastamento Ele tem que saber que ele pode ir Mas que quando ele voltar Os pais estão ali Ele tem a segurança Exatamente Ele precisa saber que tem o suporte E para os pais Lidarem com isso é muito difícil Porque exige muito Exatamente isso Como então a gente entender Exige demais Que está na hora de recuar E entender que esse recuo É uma coisa saudável É uma transição da pessoa Não é meu filho querendo me esconder alguma coisa Não é meu filho fazendo uma coisa pelas minhas costas Então por isso eu tenho que estar lá o tempo inteiro Como entender essa transição A gente estava falando aqui agora Sobre a questão do respeito e da conversa Se a gente começa a colocar isso como base Desde sempre A gente consegue ter uma relação de família Mais saudável Então por exemplo Ela falou aqui das escolhas profissionais Nesse livro aqui que eu trouxe para vocês Construir o seu caminho Você está construindo o seu São vários autores E que a gente fala o seguinte Como é que você vai construir a sua carreira E eu falo da parte Desses adolescentes Desses jovens adultos Porque se você tiver um acompanhamento Desde sempre Um espelho na sua casa Onde você Veja Meu pai está trabalhando Minha mãe está trabalhando Mas ele tem um tempo para mim Ele conversa comigo Ele me acompanha Olha aí a base dele Olha aí o resgate A volta dele Eu estou aqui mais introspectivo Eu estou aqui mais na minha Eu fechei a porta do meu quarto Mas eu ainda tenho apoio Eu ainda tenho base Eu estou me conhecendo E eu sei que se eu precisar Eu posso recorrer aos meus responsáveis Eu posso ter isto Então eu acredito que para essas fases Para todas as fases Principalmente de vida Se nós tivermos respeito Conversa Conhecermos quem é essa pessoa Vai valer Esse adolescente ele pode estar querendo Estar ali mais na dele Tenho medo dos pais Sim A nossa sociedade hoje Vive um momento de conflito muito grande Um momento de medo muito grande Óbvio que nós pais Sentiremos medo Nós vamos sentir medo Mas o que a gente está construindo? Que estrutura é essa? Que base é essa? Né? Eu achei interessante, Lívia Desculpa até te interromper De tudo que tu falou foi muito importante Mas acho que a primeira frase Me marcou mais E é isso que eu tenho que procurar entender O meu adolescente já é um jovem adulto Não é mais uma criança grande Entendeu? Essa transição aí que é interessante Para a gente entender O jovem adulto A gente hoje Ainda já está considerando Até uns vinte E pouquinho na verdade Porque são Esses que Não sabem muito bem O que vão fazer da vida Eles não sabem Ficam perdidos Começam faculdade e para Começam curso e para São pessoas Normalmente eles não terminam Aquilo que eles querem Estão na casa dos pais E não sabem muito bem O que fazer Você está falando A gente podendo considerar Os ditos saudáveis Agora e os adoecidos Essa fase Que a depressão Ela está Tomando um vulto muito grande Né? Isso é mundialmente falado A doença da atualidade Que precisa receber muito respeito É Ser encarada com muita delicadeza Por isso que eu faço um alerta Para quem está em casa Se seu filho está Com um comportamento Para além De querer estar sozinho Para além De querer ficar pensando Na própria vida Que ele possa ser observado Com mais cuidado Para ver se ele não está doente Procurar ajuda na verdade Legal, a gente vai para um break E já já a gente volta explorando mais Essa situação aí Que é muito séria E que precisa de muita atenção Segura aí Voltamos com o espaço feminino E agora eu acho que é um momento muito oportuno De falar mais sobre As crianças adoecidas E o que influencia nisso Para concluir a questão do outro bloco É que Não sabe o que fazer? Não tem que saber o que fazer Leve ao especialista Peça uma avaliação Pergunta se ele está afim Que ele não precisa continuar Se ele não quiser Mas que ele Que ele tope ser avaliado Conversar com o profissional Esse é o alerta No caso também das crianças Observar esses comportamentos Se essa criança está sofrendo Ou esse adolescente Se está tendo algum tipo de sofrimento E novamente Procurem ajuda É possível ajudar Para que a gente tenha Uma criança E uma família mais saudável Se nós pais Conseguirmos Despertar a confiança Porque isso se conquista A confiança dos filhos Isso já é um bom passo dado Correto Que eles vão poder trazer Essas questões Para dentro de casa E o que for deles Levem para o consultório Do especialista Eu acho também interessante A gente avaliar fatores externos Claro que a gente sabe Que na fase da adolescência Por exemplo Existe uma mudança hormonal Aí Que é absurda Que deve contribuir Em alguma coisa também Para essas doenças Do século e tal Mas não é só isso Em cada fase Vai ter O seu fator externo Sim Em cada fase Vai ter O que contribua Mas aquilo que a gente falou Durante todo o programa O importante É a confiança É o respeito E você perceber Se o seu filho Está bem ou não Se ele está precisando De ajuda Se ele está tendo Perdas significativas Nos campos Da vida dele Se ele tiver isso Bem construído Ele vai poder fazer Os próprios julgamentos E ver até que ponto Ele está correndo risco Nas redes sociais No encontro com os amigos Porque antigamente O perigo eram As companhias Pessoais Agora são as companhias virtuais Nós temos dentro de casa Um portal aberto Dentro de casa não Onde a gente vai Porque é só pegar o aparelho Que esse portal vai conosco A gente usa até mais o aparelho Do que o próprio computador Sim Então essa troca Que ele possa trocar Sim com os amigos Mas que ele construa Os seus próprios interesses A sua própria visão de mundo E que ele possa chegar E dizer assim Existe isso aqui Recebi esse convite Mas isso aqui eu quero Isso aqui eu não quero E por que? Perfeito A hora do almoço De sábado De domingo É aquele encontro Vamos todo mundo colocar o telefone aqui Já fiz E vamos fazer um bate-papo aqui Da nossa família Assistir um filme Fazer alguma coisa Todo mundo junto Então uma dica Que vale muito E que dá muito certo Verdade Interessante Eu passei no aniversário Isso está virando barato Eu já cheguei em restaurante Com amigos Que no lugar americano Tinha um espacinho Aqui você deixa o seu celular Para você poder conversar Sem olho no olho Outras alternativas Para a gente lidar com Isso não vai mudar A mídia não vai deixar de existir O aparelho vai continuar evoluindo A gente tem que aprender A lidar com isso Como o nosso programa Já está terminando Infelizmente Voou essa uma hora Eu vou abrir assim um espaço rápido Para considerações finais Observe o seu filho Procure conhecê-lo E fazer uma troca Procure se conhecer também Se não está dando para lidar Procure um especialista Pede um aconselhamento Isso não é problema não Isso é grandeza né Exatamente É evolução Uma coisa que eu digo muito Não somos perfeitos Os pais não são perfeitos nunca A gente precisa ter muito isso Na nossa cabeça Se você está percebendo Que a criança tem perdas significativas Em todos os âmbitos Procure especialistas Que possam ajudar você E toda a sua família E psicologia com psicólogo né Correto Psicologia com psicólogo É a nossa acompanha Que está circulando na internet Psicologia com psicólogo Assim como qualquer especialidade Com especialista da área Legal Gente O contato de cada uma Dessas lindas meninas Que estiveram por aqui Vai estar lá no nosso site No nosso canal do Youtube Se você se identificou com alguma delas E gostaria de procurar ajuda Ligue Não tenha vergonha Procure ajuda Enquanto ainda é tempo De se trabalhar isso E todo programa Que a gente fala sobre Filhos Eu repito isso Na Bíblia diz que Quando a gente chegar no céu A primeira coisa Que a gente vai ser perguntada É como que a gente Cuidou da nossa família Então não adianta Ganhar o mundo Ter o melhor emprego Ter dinheiro Dar estrutura Dar carro Dar casa Dar o que for Se você não cuidou bem Dos seus filhos De nada aquilo vai valer Então O seu maior investimento Tem que ser a sua família Tem que ser o seu filho E se você não cuidar dele Ninguém vai cuidar por você A gente termina o Espaço Feminino por aqui Espero que você tenha aprendido aí Que nem eu aprendi E a gente termina com música Música da Grazi Deixa eu ver aqui qual é o nome Grazi? De ti preciso De ti preciso Amém Até o próximo programa Um grande beijo Amém Amém Joy Senhor veio Me Effessar Pra minha alma descansar Sem Tuas mãos, perdido estou Guia-me por Teu amor Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor justo e fiel De Ti eu preciso Se estou perdido Encontro a graça E onde a graça Tu estás Se estás aqui A liberdade Sua vida em mim É santidade Se estás aqui A liberdade Sua vida em mim É santidade Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor justo e fiel Ter Ti eu preciso E quando a tentação surge Que minha vida cante a Ti Se eu não conseguir mais suportar Teu amor me guardará Se eu não conseguir mais suportar Teu amor me guardará Ó Senhor, de Ti preciso Eu preciso Preciso Mais e mais preciso Beijo Ai